E aí, a quem fala é o Vinícius, e no nosso último vídeo aí, nós postamos aí um NanoRiff do meu irmão, e foi incrível a quantidade de mensagens que eu recebi aqui, comentários de pessoas que tem um Nano, fala que realmente é possível, então eu somei um monte de informações legais aqui, e decidi fazer um vídeo aí com algumas dicas, na verdade aí, 5 tópicos aí, de dicas que com certeza vão fazer toda a diferença aí no sucesso do seu NanoRiff, espero que vocês gostem do vídeo, no meio desse vídeo aqui eu coloquei algumas imagens do meu aquário que eu filmei ontem, então são imagens bem recentes aí, meu aquário já tá, eu posso dizer agora, 95%, quase 100% recuperado, esse carpet do fundo aí já é nosso carpet aqui famoso aqui do canal, deixe de curtir pra que essas informações cheguem a outros iniciantes também, e a outras pessoas. E é claro, você que já tem um aquário, não deixa de deixar um comentário aí pro pessoal que tá começando aí, alguma dica, algum comentário positivo, algo que venha somar. Valeu! Por que alguns aquaristas dizem que não é viável montar um NanoRiff? A maioria dos problemas que acontece em um aquário marinho está relacionado à rápida alteração dos seus parâmetros. Em um NanoRiff, com seu pouco volume de água, isso pode acontecer com maior facilidade, mas é possível evitar isso tomando alguns cuidados. A temperatura média ideal de um aquário de Recife de Corais é 26 graus centígrados. A alteração repentina dessa temperatura causa estresse aos animais e prejudica o aquário. Para resolver isso, utilizamos o Coel, um aquecedor e um cooler que seja o suficiente para baixar a temperatura do aquário quando necessário. A instalação é simples e barata e funciona muito bem em NanoRiffs. Falando em temperatura, é bom lembrar também que a água de TPA deve estar na mesma temperatura do display. Isso é muito importante, principalmente em dias frios. Este é um item de extrema importância em um NanoRiff. A reposição de água doce deve ser feita automaticamente, para evitar alterações bruscas na densidade. Isso pode ser resolvido com a instalação de uma boia de nível, conforme já explicado aqui no canal. Vou estar deixando na descrição do vídeo o vídeo que fala sobre isso, se você ainda não viu. Sai baratinho, é fácil de fazer e vale muito a pena. E você pode viajar tranquilo e ficar sossegado. A TPA deve ser sagrada, utilizando sempre água de qualidade. A TPA também deve ser a única fonte de cálcio, magnésio ou qualquer outro item essencial para a vida no aquário marinho. Uma vez por mês, realizando uma TPA de 30% do volume do seu aquário, ou de 15 em 15 dias, em 15% do volume do seu aquário, quando se possui skimmer. Caso não possua um skimmer, é recomendado TPA semanais, de 10% do volume do aquário. O skimmer num Nano não é obrigatório, mas com certeza vai ajudar muito em manter a qualidade da água no seu aquário. Mas Vinícius, diz aí pra mim, não tem nada que a gente possa utilizar aí pra estar ajudando no nosso crescimento dos corais? Só a TPA é o suficiente? Então, fazendo só o uso da TPA, utilizando um sal sintético ou água natural, ele já tem todos os componentes necessários aí pra estar mantendo os parâmetros estáveis e necessários pro aquário. Por isso que é tão importante a TPA, pra estar repondo todos esses nutrientes, todos esses parâmetros, deixando tudo certinho. Caso você queira adicionar outros parâmetros, você corre o risco de desequilibrar esse aquário. E como você tem um volume baixo de água, então você pode estar fazendo alterações brústicas. Então, não é interessante estar adicionando cálcio, magnésio, você corre o risco aí de fazer alguma coisa errada. Mas, de todos os pozinhos mágicos que eu já testei aí no meu tempo de aquarismo aqui, tem um que é muito interessante que vai muito bem em nano, que é o Fuel da Aquavitro. É um produto muito legal, muito interessante. Eu gosto bastante de usar, eu recomendo pra todo mundo esse produto, não é propaganda, vocês sabem disso. É simplesmente tempo aí que eu uso e acho legal. Quando eu fico um tempo sem usar e volto a usar, eu sinto a diferença e ele é bem seguro aí pra estar usando em aquários nanos. É claro, com moderação, seguindo as regras que estão escritas aí e muito bem escritas no rótulo. Se existir excesso de matéria orgânica em seu aquário, pode ter certeza, foi você que colocou ela lá. Não possuir excesso de peixes e a moderação na alimentação, dificilmente você terá problemas de nitrato, fosfato ou amônia. Uma boa circulação e um substrato de baixa granulometria também será um item ao seu favor. Assim, evitando um acúmulo de matéria orgânica em alguns pontos do aquário. O perlon, quando trocado, sempre que estiver sujo, pode ser um aliado na filtragem. Mas, quando esquecido, se torna um inimigo para o aquarista. Possuir um aquário nano com um samp vai ser uma grande vantagem para o aquarista. Além de poder esconder itens como aquecedor, skimmer, bomba de recal, perlon, cerâmica, deixando o aquário com visual muito mais limpo. Esse é um sistema de filtragem muito eficiente e de fácil manutenção. Seja ele traseiro, lateral ou abaixo do aquário, todos são uma ótima opção. Uma outra vantagem é que ele aumenta o volume do aquário. Você vai ter maior quantidade de água. E vão trazer muita facilidade e comodidade nas suas manutenções, com certeza. Bom pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. São dicas simples, básicas, que as mamães que fazem, com certeza, toda a diferença. Se você gostou, não deixa de apertar o joinha aí, para que esse vídeo chegue a outras pessoas. E que outras pessoas também consigam realizar o sonho de ter um aquário marinho. Porque o intuito desse canal é somente isso mesmo, para que o Rob seja divulgado. E que outras pessoas tenham o prazer e a oportunidade de ter isso aqui em casa. Que é uma maravilha, é muito legal, faz muito bem. Pessoal, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, uma boa semana e até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.